CS 2024 é a feira que começa o calendário da tecnologia no mundo inteiro, acontece lá em Las Vegas e eu estarei lá nessa semana participando pela primeira vez. Para vocês terem ideia da magnitude do evento, são esperadas 130 mil pessoas e é um evento fechado. Só participa a indústria de eletrônicos e a imprensa. E eu estou indo em parceria com o Olhar Digital para fazer essa cobertura, então eu vou fazer muita postagem ao vivo aqui em tempo real do que eu estou vendo lá. Vão ter os boletins do Olhar Digital, boletins diários e, como você sabe, aquela parceria incrível com a Fortix, eu também vou fazer uma live no dia 22 de janeiro contando tudo que eu não falei, que não deu tempo de contar ao vivo na CS, que acontece do dia 9 a dia 12 de Las Vegas. Eu estou embarcando para lá amanhã, então vem comigo e vamos lá descobrir o que tem de importante acontecendo no mundo da tecnologia já no comecinho do ano, CS 2024.